O que é esse? Já deu uma cortada Olha as casinhas 180 metros 250 metros As vezes acho que é pouco, mas ele está muito longe Ele está subindo É, está subindo um pouco Vamos lá Olha lá, chega Fica pequeno Cortou? Ele corta Ele corta Ele corta Ele corta Ele gira Aqui gira para o lado da caixinha d'água Ele dá uma cortada Agora obedeceu de uma vez, está vendo? Uhum Eu queria ver que quadra que é essa daqui Olha lá, aquilo é na marcação não? É Cortou Cortou Tá cortando Cortou de novo Tá vendo ele? Tá Subindo Cortou de novo Cortou de novo Cortou de novo Cortou de novo Cortou de novo